A semana passada foram publicados oficialmente pelo INE os valores do PIB, uma avaliação regional, digamos assim, do Produto Interno Bruto das regiões portuguesas e, mais uma vez, conforme tem sido a Panágio nos últimos anos, desde 2002, a Madeira surge como o segundo maior PIB do país, ficando à frente de todas as regiões portuguesas, exceto o ano de Lisboa. Ora, esta situação não é nova, como disse, e o Dr. Coenho e Silva, Vice-Presidente do Governo, comentou esta situação manifestando, do nosso ponto de vista, um orgulho que consideramos patético, parou-lo, mas, sobretudo, negligente. Para o Sr. Vice-Presidente, já ultrapassamos a média da União Europeia e, agora, para o Governo Regional, o que temos que fazer é resistir e mantermos-nos fora das regiões de coesão. Ora, esta é uma declaração de absoluta irresponsabilidade, porque nós sabemos verdadeiramente qual é o nível de riqueza da região, nós, efetivamente, temos um PIB, o segundo maior PIB do país, mas, efetivamente, temos um PIB e uma criação de riqueza, na qual a maior parte dessa riqueza, ou uma parte significativa dessa riqueza, não a maior parte, uma parte significativa dessa riqueza, não fica na região autónoma da Madeira, significando que esse PIB não é um PIB real, é um PIB virtual. Ora, esta negligência do Governo Regional do PSD, volto a repetir, uma negligência, este tipo de discurso, este tipo de comentário, não pode manter-se impune do ponto de vista do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós já perdemos 500 milhões de euros, como sabem, mas essa parece, agora, não ser o problema mais grave, porque nós estamos perante uma, em cima, digamos assim, do tempo de negociação do envelope financeiro de 2014-2020, como sabem, nós estamos hoje a usufruir dos benefícios financeiros de 2007-2013 e estamos a discutir já o envelope financeiro de 2014-2020, ou seja, quais são as transferências que a União Europeia fará para a região autónoma da Madeira e, o que nos parece, é que o Governo Regional não tem discurso, nem tem estratégia junto da União Europeia para poder defender bem a nossa região, faça aquilo que é a nossa realidade do ponto de vista da riqueza e do ponto de vista do PIB. Ora, do nosso ponto de vista era preciso e era determinante que houvesse uma estratégia, mas, afinal, o próprio Vice-Presidente do Governo reconheceu que é preciso ainda afinar o discurso, os generalistas ouviram isso, é preciso ainda afinar o discurso, ou seja, nós estamos em cima da negociação, já perdemos 500 milhões de euros e o Governo Regional ainda está a afinar o discurso. Ora, há de facto qualquer coisa que não bate certo nesta matéria, mas o embaraço e o desconforto deste Governo é tão grande e é tão notório que o Sr. Vice-Presidente considera, e reparem, isto é o que eu disse o Sr. Vice-Presidente, que apesar de ter o segundo PIB do país e estar acima da média da União Europeia, a região não é uma região rica, mas sim uma região desenvolvida. Ora, eu tenho que dizer, nós temos que dizer, que as manifestações exóticas sobre esta matéria já roçam há muito tempo a palhaçada e a estupidez, e tenho que dizer isto, porque é estúpido aquilo que nós temos vindo a ouvir do Governo Regional, vindo de muitos setores do Governo Regional, não apenas do Dr. Conheciva, mas o Dr. Conheciva é sempre capaz de surpreender, porque ele deve ter um manual de economia único que encontra sempre conceitos completamente diferentes daqueles que são os conhecidos. Ora, em tempos, e eu quero lembrar isto, este Governante referiu que a Madeira não podia baixar impostos, não podia aumentar o subsídio de insularidade, não podia baixar o preço dos combustíveis, não podia dar um complemento de reformas idosos, não podia baixar o preço dos transportes marítimos, tudo como já faz os Açores, com o PIB mais baixo, e imaginem, ele dizia tudo isto porque a região tinha um PIB elevado e era considerada rica à luz dos padrões europeus. Ou seja, nós não podíamos ter melhores condições de vida porque éramos considerados ricos. Este era o conceito fantástico do Sr. Vice-Presidente, lido num qualquer manual de economia que ele guarda, com certeza, com muito carinho e orgulho, porque está sempre a citar-lo, com certeza. Mas, afinal, hoje, na sexta-feira passada, nós não somos ricos, somos desenvolvidos, que na escola do Sr. Vice-Presidente, que estudou economia não sei bem onde, um povo desenvolvido tem mais de 30% de pobres, os piores resultados na educação, não tem políticas próprias de combate ou descalabro social, tem maior porcentagem de taxas de falências do país, tem menos rendimentos de nível, entre outras coisas deste calibre. Ou seja, é de facto um desacerto total do ponto de vista daquilo que é o discurso e do ponto de vista daquilo que precisamos. A Madeira, do nosso ponto de vista, em primeira conclusão, tem um governo com uma tripla personalidade nesta matéria. misturado, naturalmente, e é preciso que se diga isso também de forma séria, com uma demência económica e irresponsabilidade. Porque há dias que a Madeira é rica, há outros dias que é desenvolvida e há outros dias ainda que é pobre. É rica para ganhar votos, já percebemos isso, é pobre para pedir dinheiro da União Europeia e esta maluquice verbal, e é preciso usar todos estes adjetivos porque isto não há outra forma de o dizer, é uma maluquice verbal, obviamente que não é neutra. Nós temos responsabilidades quando se diz coisas destas, sobretudo quando se é vice-presidente de um governo. Não é neutra, porque aqueles que nos estão a ouvir, aqueles que são os responsáveis por tomar decisões sobre as transferências financeiras para a Madeira, para o tal envelope financeiro de 2014-2020, sabem muito bem que este tipo de afirmações podem pôr em causa aquilo que é uma boa negociação e uma boa estratégia. E isto descredibiliza qualquer estratégia e qualquer negociação. Mas, como se isto não bastasse, o senhor vice-presidente não veio dizer o que tinha que dizer, é que nós temos, é um PIB à semelhança da Arábia Saudita ou da Venezuela. Ou seja, nós temos um PIB muito elevado, mas temos as pessoas a viver de forma miserável. E isto é que deveria de ser, de alguma forma, explicado, clarificado e de uma vez por todas o governo jornal e o vice-presidente, o senhor vice-presidente, doutor Conheciva, devia de clarificar de uma forma clara como é que pensa garantir as transferências europeias para a União Europeia, como é que pensa, que estratégia e que discurso é que irá utilizar junto da União Europeia no sentido de manter transferências financeiras elevadas porque nós continuamos a precisar dessas mesmas transferências e quais são os objetivos e os fundamentos para recolocar a região no lugar onde ela nunca devia ter saído, que é das regiões de coesão. Ou seja, o grupo parlamentar do Partido Socialista desafia de uma vez por todas o governo jornal a clarificar qual é a sua estratégia relativamente aos fundos europeus. Porque eu queria lembrar ao senhor vice-presidente que o orçamento regional depende quase em 12% daquilo que são as transferências da União Europeia e nós não percebemos como é que a Madeira pensa ultrapassar este ato, este gap de necessidades financeiras numa altura em que a Madeira precisa de dinheiro como pão para a boca e, portanto, é indispensável que haja uma clarificação e uma boa, e a construção de um bom dossiê de negociação com a União Europeia no sentido de nós sermos, obviamente, bem-sucedidos. Ora, tudo isto está a acontecer com todos nós a observarmos. Tudo isto está a acontecer há mais de dois anos que nós temos vindo a alertar que é preciso criar condições para podermos discutir os nossos apoios no quadro da União Europeia. E o que nós temos vindo a assistir é esta atrapalhada que eu acabei de repetir. Nada daquilo que eu acabei de dizer foi inventado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. São palavras do senhor vice-presidente e do governo jornal em geral. Por um lado somos ricos, depois somos pobres, depois somos desenvolvidos, depois já não precisamos de dinheiro, depois não podemos ter melhores condições de vida porque, afinal, somos ricos e nós ficamos sem perceber, afinal, o que é que é melhor para nós, se passarmos a ser pobres e termos impostos mais baixos, não temos tantas falências, temos mais dinheiro na carteira, ou se é melhor a sermos ricos, segundo o senhor vice-presidente e não podemos ter nada disto. E, portanto, é indispensável que haja uma clarificação do senhor vice-presidente e nós anunciaremos o que faremos se não houver nenhuma clarificação por parte do governo jornal.